Bom dia pessoas, ou tarde, boa tarde, noite também, não sei. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, o vídeo de hoje é um FD. É um debate de anime da temporada, acho que passada mesmo. Eu esqueci desse anime porque ele não tava no chart, mas por sorte eu lembrei. Esse é o último anime da temporada que eu vou fazer, eu pensei que o último anime que eu fosse fazer fosse o anterior. O anterior eu acho que era o do My Home Hero. Mas esse anime é central também, que no caso é Nier Automata, né? É um anime que eu, particularmente, ele teve atraso na produção, né? Ele teve hiato, né? Ele não era dessa temporada, ele teve um hiato e voltou agora, se não me engano. Mas ele acabou, né? Primeira temporada. E eu sou uma pessoa que, particularmente, gosta muito desses cenários de Apocalipse, né? O Apocalipse Nier Automata é bem diferenciado, assim. Assim como no jogo, do outro anime que eu tava falando de um jogo também, qual que era? Não lembro, tem um outro anime que eu tava falando do jogo também, que eu joguei um pouco e larguei a mão. Acho que Nier Automata cai nesse caso também, eu joguei um pouco e cai fora. Talvez seja o próprio Nier Automata que eu falei em algum outro vídeo aí sobre isso. Não lembro. Enfim, Nier Automata é baseado num jogo. Eu joguei por uma outra missão, né? Charakter Design, vi ali como é que eram os comandos, só que o meu monitor era meio ruim pra jogar. E eu tomei esse encontro ali também. Encontro de videogame, né? Pra fazer no computador e tal. E tipo, eu não consegui manter o jogo, né? Eu dropei no meio do caminho. Eu parei. Parei de jogar porque eu não tava dando certo, né? Psicologicamente, não por causa do jogo. Aí, tipo... Nier Automata, adaptação no anime, é a mesma coisa que o jogo, tá? É a mesma história. Só que pra anime. Tem mangá também, se não me engano. Aliás, eu não tenho certeza. Vou descobrir agora. Esse aqui tem mangá, não. Eu posso descobrir agora. Se der sorte. Sequel. Vai ter a parte 2. Não tem o mangá, não. Ainda, aparentemente, não tem o mangá. Mas deveria ter. A sequência vai lançar em breve. Não sei quando, tá? Mas vai. Mas vai lançar. E esse jogo aqui, eu acho um jogo muito bom. Tá? É um jogo bastante fanservice. É um jogo bastante fanservice. Tem a exposição um tanto exagerada do corpo da Tio B. Bastante. É bonito? É lindo. Mas é fanservice. Mas é lindo. O character design do Tio B é fantástico. É de uma beleza erótica. Não sei por que eu tô falando isso. Mas, enfim. É de uma beleza erótica muito atraente. Tá? É uma personagem muito atraente. É um android. Então, não é humano. Então, não é... Não sei. Tô falando bosta. De todo modo. O anime, ele não pega tão pesado nisso. Ele pega bem mais leve. Não é tanto fanservice nem nada, né? Mas o legal do anime. Que eu não sabia também porque é do próprio jogo. Porque eu sou um vacilão do cacete. Eu sei que eu sou um vacilão do cacete e não terminei o jogo. Mas o anime em si. Que é esse anime aqui lançado. De... De 2003. Só que a vez ia acabar em abril. Acabou acabando em julho, né? Ele demorou um semestre. Ele demorou pra acabar. Apesar de ter apenas 12 episódios. Então, ele foi metade aqui e metade lá, né? Como eu falei, teve uma pausa. E é da temporada de inverno. E antes do inverno também, né? Então, ele é dessa temporada aqui. De... Spring. E a anterior que eu não sei qual o nome. Né? Vou pegar o nome dela só por farra. Anterior é a temporada de... De inverno. Inverno e Primavera. Ele faz a sessão inverno e primavera. Da moda 2023, por assim dizer. E... Niro Otomata. É... Com o nome diferenciado. Que eu acho que é por causa do jogo também. Ver 1.1 A. E a segunda vai ser... Ver 1.1 A Part 2. Né? Porque sim. Ele é um anime extremamente interessante. Né? Ele não é bom como anime, tá? Ele tem umas fraquezas de apresentação do cenário. Ele tem uma atmosfera um tanto normal. Não chega a ser assim. Ó... Entendeu? Ele não é um Made in Abyss. Ele não é um... Por exemplo... Um... Um... Villan Saga. Ele não é uma coisa que você já... Nossa. Ele é uma coisa que... Ok. Só que ele é muito videogame. Porque ele adapta igualmente... O defeito de Villan Saga. O defeito de Neuro Otomata é a mesma qualidade que ele tem. Porque ele adapta o jogo. O jogo, por sua vez, ele é esse tipo de jogo. Ó... fodástico porque o jogo ele consegue transmitir isso porque está jogando ver o jogo em tela animada não é a mesma coisa então você vê ali é legal ver que eles fazem a animação do começo é tudo bonitinho a to be no aviãozinho dela lá invadindo a base dos inimigos depois ela se mata é as lutas são lutas muito mais rápidas obviamente muito mais diretas porque não tem como enrolar muito não tem aquele processo de você chegar até o último vilão porque senão você ficaria horas no anime né porque você fica na missão né matando robozinho tal né básico de rpg e aventura no caso é rpg de aventura né acho que isso enfim é muito interessante ver isso no anime porque ele é bem compactado ele vai desdobrando a história a história de de rotoma até a seguinte que eu entendi né é você é um android que faz a manutenção e ao mesmo tempo a proteção dos seres humanos que restaram na terra é dito que os seres humanos migraram para a lua tá e aí os androides ficam numa espécie de base estelar né uma estação espacial e eles mandam mensageiros androides para fazer missões na terra e para combater os robôs e dominar a terra faz ó século já décadas pelo menos tá a terra tá no apocalipse vai ver os prédios caídos perrugem é a natureza tomando conta do lugar tem alguns poucos humanos na terra ainda não sei quantos não sei onde estão porque não dá para ter amplitude disso mas eles são humanos combatentes porque eles ainda estão lutando contra as máquinas as máquinas elas são e as e elas são autônomas então elas constroem as fábricas de máquinas então elas podem construir robôs infinitamente até acabar o recurso natural né e os robôs por sua vez eles ganham uma peculiaridade que eu acho genial eles vão lentamente ganhando consciência e ganhando identidade eles vão ganhando ghost nem você deixar o poder pode assim dizer né o ghost na máquina ghost in the shell na casca no caso ghost in machine a alma na máquina e as máquinas vão se humanizando só como elas vão se humanizando é muito interessante porque elas vão como se fossem seres humanos primitivos é descobrindo através de um que muito alto porque elas são extremamente inteligentes apesar de serem simplonas uns peda de lata o charakter design das máquinas é fenomenal porque ele é muito simples e ao mesmo tempo elas são muito complexas e muito apresentadas de maneira muito vulgar é uma complexidade vulgar elas são apresentadas como razas mas elas não são elas têm sentimentos profundos sentimentos de paixão de devoção de divindade elas criam divindades elas viram literalmente fiéis dogmáticos tem padre tem 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 tipo padre ou bispo né ou pastor né tem as máquinas devotas rezando que as máquinas que fazem cultura música até a máquina para tudo é tipo é a vida das máquinas onde uma delas é extremamente humanoide tem por cento é a máquina que tem que ver se o personagem dele aqui a que é o pascal o pascal é fenomenal o pascal é fenomenal porque ele parece completamente um ser humano tá pascal é assim fora da curva tem essa aqui que é a piorra é a gata dois gol que não é a chubi no caso né que a chubi é essa aqui chubi ela é uma a b a b porque ela não é a dois ainda ela é é o número antes e tem o na inés mas enfim porque tem os nomes lá são e horas que são os androides né a fábrica e não sei a tradução de hora não lembra a tradução mas enfim são androides né e enfim voltando para plot tô viajando aqui voltando para as máquinas as máquinas são interessantes que elas vão querendo a cultura que nós criamos cultura elas perdem ao instinto assassino elas são programadas para matar programadas para matar quando elas ganham alma elas ganham identidade elas param de ser programadas para matar apesar de algumas corromperem se de novo ou se tornar agressivas por auto subsistência sobrevivência elas podem tentar sobreviver mas quando elas não tentam sobreviver elas são apenas aldeões seres humanos vivendo e imitando os seres humanos eles literalmente imitam os seres humanos tá em todos os sentidos todos os sentidos e o legal que é a humanidade fugindo e se exilando e tentando aniquilar ou os inimigos dele que são as máquinas as máquinas se corrompendo e ao mesmo tempo fazendo mais máquinas é tudo bugado é tudo muito estranho é tudo muito sombrio e misterioso você não entende bolhufas tá depois você vai entender que o jogo vai continuar claro o anime também você vai entendendo né aí você vai entendendo e um dos spoilers lá do episódio final e na verdade da verdade as máquinas elas vão ganhando alma e elas vão substituir não os humanos porque os humanos estão entrando em extinção então as máquinas elas são o substituto dos humanos a nova civilização tá e os androides por sua vez são apenas aqueles que garantem que as máquinas têm uma transição de máquinas para a humanidade pelo que eu entendi posso ter rápido tá tem umas tirinhas no fim de cada episódio né que há umas tirinhas de fins possíveis do jogo como o game over né aí tem alguém me over da chubi fazendo tal coisa o game over do na ns fazendo coisa o game over de tal coisa acontecendo e essas tirinhas são fundamentais que ela crê a mitologia do cenário tá e a mitologia do cenário é muito interessante porque os próprios androides que defendem o planeta terra e defendem os e são contra as máquinas not to be use horas como um todo eles são um tanto quanto alienados eu não sei se a comandante geral ela tem consciência mas aparentemente talvez tenha de que os humanos na lua não existem é como se fosse me a programada para ecoar o comando na base estelar e a base estelar é como a fábrica de androides onde a alma dos androides que a consciência deles que é digamos o backup deles tá na estação espacial eles podem perder o corpo físico dentro da terra que não tem problema que o corpo a alma dele a consciência tá no reboot na memória no espaço então tudo que acontece com o corpo físico dele está desconectado da nave mãe inicialmente né da nave estelar né da estação espacial depois dá problema porque aí infectam o ns o ns ele tem um vírus dentro dele ele leva para dentro da do código fonte dele na nave é estelar aí o que vai acontecer com isso eu não sei porque a próxima temporada e em diante né e atubi por sua vez ela é um android que apesar de ter uma função em ser mecânica literalmente mecânica ela é mecânica no sentido mais é literal da palavra ela vai ganhando características mais e mais carismáticas e mais e mais humanas e o ns também o ns é apaixonado por ela ela por sua vez ela meio que tem um retorno retorno ela dá um retorno pra ele mas um retorno meio tsundere por assim dizer né não claro e a atubi ela tem algumas camadas que ela vai desenvolvendo conforme a história vai passando é que são camadas do jogo do herói mesmo ela era o hino ela protagonista o ns por sua vez ele é o segundo protagonista ele é o cara que vai desdobrando a história porque tudo que acontece na história a história devido a hack devido a informação a intel é com ele atubi é a força bruta é a força bruta que por vezes não é tão bruta e não tão forte assim ela é fraca é bem fraca comparado com os vilões já o ns ele é interessante porque ele vai humanos anos e muito mais do que ela mas muito mais do que ela ao ponto dele ser tão humano ele ele se confunde com as máquinas e ele confunde-se a a humanidade dele com uma uma crueldade ele se torna muito malicioso muito é negativo ele virou um humano imoral e chega num ponto ele é tão sangue frio tão sangue frio que ele genocida as máquinas e não tá nem para elas apesar de ele ser mais humano que a tilbi já tilbi tem uma humanidade mais materna uma humanidade mais gentil e ela começa a se tornar ela começa a se questionar e a se tornar um tanto desmotivada nas missões né tem o fato também que ela vive se ferrando né e tem essa outra aqui que é uma a ab a ab ela é uma androide que sobreviveu a uma missão e ficou abandonada pelo zioha no planeta sobrevivendo por anos talvez décadas até que o cabelo dela cresce o cabelo dela cresce ela se mantém ali na sua no seu corpo androide né no seu corpo mecânico mas ela vai evoluindo ela vira uma uma berserker castora de recompensa genocida de androides ela mata androides a sangue frio tá tanto que ela mata um androide que era muito fofinho dá muita dó dá muita dó ela mata sangue frio tá e aí tem todo esse esquema do mundo dos androides do vilão dos androides que é aí a antropo antropomorfizada em uma corporeidade que são os vilões principais que é o adão tá é o adam e o irmão dele que não tem o nome aqui mas o adam e o irmão dele que é o irmão gêmeo deles são fantásticos eles são a evolução final das máquinas é quando as máquinas tomam consciência e quando elas se tornam consciente da sua superioridade extrema afinitude porque eles não são orgânicos e são imortais indestrutíveis e aí tem o paradigma da consciência intelectualizada moralizada e ao mesmo tempo imortal eles se ascendem para a divindade eles exercem a divindade e a luta deles que eles têm com a chubi é horrível tá eu não acho uma luta muito válida eu acho que no jogo deve ser muito melhor eu acho anime fraco na parte de chefão e na parte combate em geral eu acho que tem umas coisas bonitas tem umas coisas legais é animação varia um pouco mas a trilha sonora é bacana é mas ele dá umas aí em dia é muito bonito não me engano ainda é muito bonita mas ele dá umas variadas umas tropeçada e fica meio estranho mas o adam é um vilão muito legal muito interessante mesmo ao mesmo tempo a comandante white tem um papel central também de de ser aquela que é a chefe da 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 estação espacial e as tonalidades cinza no comando dela porque tem coisa que ela não faz tem coisa que ela faz tem coisa que a ela faz ela fazer ela não faz ela é bem complexa é um personagem bastante complexo por sua vez essa devil e papoula esqueçam só ciborgues de cuidados é medicinais médicas ciborgues médicas e estão ali com os revolucionários com os caras que são os rebeldes tentando sobreviver na terra né sobreviventes humanos na terra e os pods que nem o pod da da 2b e o pod do 9s são podes são robôs mesmo são robôs táticos que auxiliam eles nas missões são interessantes robôs tem várias funções tá e eles são dinâmicos e são bacanas mas enfim eles são ali para suporte apenas enfim a história como um todo que eu esqueci em grande parte porque faz tempo que eu vi perdão por isso a história como um todo de neuro automata eu achei muito interessante o que é mais interessante neuro automata é o contexto o contexto do mundo é o todo mundo não é atubi não é o 9s embora o 9s tenha camadas muito interessantes atubi também tem mas um pouco menos intensas que o 9s eu acho o 9s mais intenso do que ela a comandante white também tem camadas legais os personagens como todos são bem interessantes tá o vilão lado é muito legal também e o pascal pascal figura com a figura um androide muito legal mas tudo modo legal disso tudo é de fato o contexto que é o a história o roteiro do jogo né para se dizer a história do jogo e não os personagens que estão movendo-se na história mas sim a história com como um todo a história dos androides a história do mundo humano pecadente a história do dos robôs que vão se humanizando no planeta terra e vão ali ganhando uma entidade consciente de a perfeita uma divindade que é o fundamento máximo para qual os robôs vão se prostar e vão rezar tá e tudo isso no neuro automata é muito interessante mesmo eu achei seu anime muito instigante muito instigante é meio que não é steampunk mas me dá uma instigada de steampunk da vida tá eu achei muito legal tem algumas frases coisas nele muito boas tá principalmente do vilão é eu acho que o como ele é desenvolvido e dirigido a obra em si de direção montagem a animação é coerente é pertinente eu gosto eu não gosto muito da animação alguns pontos animação de luta meio estranha principalmente mas não transmite o jogo tá animação de luta não transmite o jogo é bem mais fraquinha mas apesar disso o anime como um todo na sua estrutura como um todo na sua densidade final assim dos 12 episódios do temporada foi muito satisfatório o que me deixa meio cabreiro meio irritado foi o que fizeram com os humanos humanos são muito mal utilizados mal utilizados menos aqui é uma boa imagem para pôr de de chart capa de chart é tome nem é os humanos são muito mal utilizados eles são muito fracos também não tem muito o que fazer e é muito estranho como os humanos se relacionam com os androides eu acho bem tem uma humana ali que ela é hacker e ela é nerd ela é bastante clichê né bastante estereotipada eu acho meio estranha essa humana ela é a chefe comandante do do dos humanos em si também ela é uma das comandantes dos humanos em geral é um anime que vale a pena sim com certeza os vilões são interessantes né principalmente o vilão vilão que é o vilão final né que é o vilão já ia metamorfoseado em divindade não sei o que acontece na segunda temporada e eu acho a figura dos androides que são a chubi os iorra como um todo muito interessante também como as armas funcionam é meio estranho nesse jogo nesse nessa franquia então não fica muito bem feito na animação fica com uma incoerência das armas os esquadrões de iorra não são tão aplicados assim essa a nossa esquadrão de iorra é a da abi né a abi aqui e o esquadrão dela e na missão acabou é fracassando né a missão dele fracassa eles sofrem agressões devido às máquinas ali é triste tá é uma saga paralela da chubi né uma saga do passado no caso vai dar embasamento para o motivo do porque as máquinas se tornaram o que são e porque aí a deus surge nas máquinas os robôs né tudo isso nesse ambiente muito interessante de skyfi distopia e indicamos de apocalipse tá e eu achei bom pra caramba tá mas não assim a melhor coisa do mundo os endings do 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 anime vou cortar aqui de margem falta muito falta ainda tem mais vou cortar aqui deixa vocês não ficar falando tô aqui gerando em falso que eu tô enrolando já então o o desfecho é interessante tal disse como todo mas vai falar assim a zendes do anime a mitologia do anime a parte eles vão aplicando o plot desenvolvendo desdobrando o plot e o como a chubi vai se lentamente entendendo o cenário entender nas complexidades e eu como as coisas uma história vai sendo revelado é bastante satisfatório tá eu acho um bom ritmo de revelação de mistério mas como eu digo não é perfeito é um anime um tanto torto mas eu acho que a culpa do jogo porque estão seguindo o jogo não que o jogo seja torto é que difícil adaptar é difícil para caramba adaptar um jogo desse estilo de aventura do nero automata é uma coisa bastante funcional porque o jogo tem o seu próprio ritmo seu próprio modo modo de vida já o nero automata em anime tem um modo de vida um tanto diferente é claro né porque é um anime não jogo e aí ele fica com um pouco de incongruência algumas coisas estranhas no anime tá mas apesar disso eu achei um anime muito bom e recomendo bastante e vai ter a segunda temporada que eu vou ver também e talvez faça review se for bom mas que seja é e tem que jogar o jogo um dia tá no meu computador há vários anos e um dia eu jogo tem que comprar um monitor antes eu não quero gastar dinheiro com o monitor agora eu também não tenho tempo a jogar que eu trabalho enfim tô tô na roça mas é isso galera obrigado pela presença aí quem viu isso desculpa aí por um review meio torto meio fraco não foi um review bom não foi um review bem bosta não consegui dar a densidade que eu queria dar na história a densidade que eu queria dar na crítica mas fiz o que eu tinha que fazer e é assim que eu faço o canal roteiro da vida de maneira orgânica e totalmente improvisada então como eu não planejo roteiro é espontâneo dá uns review meio torto tá maus aí perdão se vocês gostam do anime e se eu não consegui dar uma um convencimento razoável para vocês verem ele foi muito superficial mas de todo modo grato pela presença e graças porque viu isso aqui e até a próxima valeus aí e a próxima não sei qual vai ser talvez seja o review da temporada como um todo tá que acabou meus animes de temporada e eu vou ver o que eu vou fazer depois vou pensar no caso tá brigadão e falou que eu construí os iOS e aí E aí e aí